Música 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 Falou, meu YouTube aqui é o Leo Gamer Trazendo um vídeo aqui pra vocês E vou ensinar vocês aqui que vão baixar e instalar Shadow Fighter 2 Para seu Android, que esse joguinho Aqui é muito bom, muito legal Vou deixar o link na descrição do vídeo Pra você baixar ele E pra baixar ele Você vai ter que ter o Enra para Android Que o OBB dele vai Vim zipado, você vai ter que ter esse aplicativo Aqui, que você vai extrair o jogo O Enra para Android Vou deixar o link na descrição do vídeo Pra você baixar ele E vamos lá extrair o OBB Eu já instalei ele Eu não vou instalar de novo O Enra para Android Mas é muito fácil de instalar Aí vai estar aqui o OBB Esse nome aqui O Davo Davo.games.android.com.shadowfind Aí você aperta Segura E aperta Se você quiser extrair aqui Aí você escolhe extrair aqui Se você quiser extrair já lá na pasta Já lá na pasta do Android Na pasta OBB Aí você vem extrair arquivos Vou dar um dica com vocês aí Pra você não ficar Movendo Você vem buscar Aí você vai na pasta Android Não ficar demorando tanto Vai na pasta OBB Aí você aperta OK Aí vai extrair Eu não vou apertar OK Que eu já fiz esse processo aqui Pra não ficar demorando muito Pra copiar Pra pastar OBB Eu já fiz isso aí Aí você aperta OK E agora pessoal Vamos instalar o APK Desculpa aí Vamos instalar o APK Vamos no seu explorador de arquivos O meu é Sfalexplorer Procura onde você baixou Vai estar nessa pasta download aqui Mas só que não tá aqui Que eu Eu movi pelo computador Aí você vem instalar O seu deve estar na pasta Download Aí você instala Eu não vou instalar Que eu já instalei E já movi o OBB Pra pasta Android OBB E agora vamos Abrir o jogo Mostrar pra vocês Que o jogo tá funcionando aí Jogo muito bom Legal Muito legal Muito legal Muito legal Neck Shadow Fighter 2 Para cima Para cima Carregando Tá pedindo aqui Para logar na Play Store Não é obrigado Se você quiser logar Você loga Fazer o login Na sua conta Do Do Google Não vou fazer o login Não é obrigado Abri o jogo Abri o pessoal O jogo Até que enfim Se vai pedir pra você Atualizar Se você quiser Atualizar Você atualiza aí E não se inscrever no canal E não se esquece de se inscrever no canal E mais e mais Vou trazer vídeo pra vocês E aí vocês viram Que o jogo tá Funcionando aí Até a próxima Leo Game E aí E...